Oi, eu sou a Giovanna e nesse vídeo eu vou falar sobre o preenchimento do plano de aplicação que faz parte do plano de implementação do PROET. Para começar, o que que é o plano de aplicação? O plano de aplicação é um planejamento de como o município pretende usar o recurso recebido pelo fomento. Então, é muito importante que antes de começar esse preenchimento, o município olhe quantas vagas são previstas, são garantidas para esse município no edital e façam a conta desse número de vagas vezes 3 mil, que é o valor referente a cada matrícula. Então, assim vocês vão ter o saldo de quanto vocês podem utilizar nesse plano de aplicação. Aqui, por exemplo, eu coloquei que no meu município são pretendidas 100 vagas e esse valor vezes 3 mil me daria um montante de 300 mil que aparece aqui automaticamente. Então, eu vou mostrar aqui o preenchimento de algumas dessas abas para mostrar para vocês como funciona. Também vale destacar que vocês não precisam preencher e distribuir esse recurso entre todas essas categorias. Vocês podem escolher aquelas que fazem sentido para o município. Então, é possível utilizar todo recurso em uma única categoria ou distribuir entre duas, por exemplo. Vocês vão precisar fazer essa análise de onde é necessário o investimento para o início dessa oferta de educação em um tempo integral no município. Então, comecei aqui com remuneração e aperfeiçoamento e escolhi aqui um município e escolhi um grupo de despesa. Então, por exemplo, eu quero ofertar formação continuada para os profissionais da educação. Então, aqui eu posso descrever um pouco sobre o que eu estou pensando de como vai ser essa formação, mas é opcional. E aqui vocês vão colocar a data de início, por exemplo. Eu quero que essa formação aconteça em... comece a acontecer em fevereiro e que dure até o fim do ano que vem, praticamente. Então, eu vou colocar aqui 2022 também. Então, aqui vocês têm quando vocês pretendem executar essa despesa. E aí, por fim, vocês vão colocar um valor planejado. Então, aqui eu estou planejando que minha formação vai ser de 10 mil reais. Então, com isso, vocês já têm um planejamento para essa categoria e vocês podem enviar isso para a nossa assessoria de educação em tempo integral. Vocês não precisam preencher a data do fim e o valor executado. Por quê? Porque essas colunas vão ser preenchidas ao longo da execução desse recurso. Então, é muito mais para o planejamento de vocês. Então, por exemplo, eu estava previsto que eu ia terminar isso em novembro do ano que vem. Mas, por exemplo, vamos supor que vocês terminaram em dezembro do ano que vem. Então, aqui vocês preenchem depois e vocês podem colocar o valor executado. Então, acabou que foi 10 mil mesmo. Então, aqui vocês vão colocar esses 10 mil e automaticamente vai ser feita uma conta. Então, vocês fizeram uma previsão de 10 mil, foi executado 10 mil. Então, vocês vão vendo essa mudança acontecer aqui na planilha. E o mesmo pode ser feito para as outras abas. Então, por exemplo, aquisição. Vamos ter aqui aquisição de produtos para manutenção ou contratação de serviços para manutenção. Se vocês forem aqui nas aquisições de capital, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, escolher, por exemplo, aquisição de equipamentos, compra de imobiliário. Vocês podem colocar a descrição, a data de início, a previsão do valor planejado. E o mesmo vai ser feito para outras categorias que vocês pretenderem utilizar os recursos. Também é importante avisar que vocês não precisam fazer um planejamento por escola. Pode ser um planejamento mais geral, mas caso vocês já saibam o que vocês querem fazer por escola, também não tem nenhum problema colocar já esse planejamento vinculado ao qual escola vocês querem fazer alguma reforma ou comprar algum imobiliário.